Oi gente, tudo bem com vocês? Eu vou bem obrigada. Gente, eu vou preparar um almoço aqui, aí vou mostrar pra vocês. Eu tô na cozinha diferente, como vocês podem ver, tô na casa da minha filha. Então gente, eu vou preparar um almoço aqui, que eu cheguei aqui, já tinha arroz pronto, né? E uma alface picada. Aí eu vou preparar aqui a comida e vocês me acompanhem aí, tá? I wish we could turn back time, to the good old days, when the mom was saying, but now I wish to stay. E aí E aí E aí E aí E aí Se inscreva no canal. Então gente, esse foi o meu almoço de hoje. Eu espero que vocês gostou. Quem gostou, se possível, compartilhe. Deixe o seu comentário. Deixe o caprichado aqui para ajudar na divulgação do meu canal. Bye, bye! E até o próximo vídeo!